Faça um maluco, tá convertido em mão, tá tudo maravilhoso, mágico, sejam bem-vindos para mais um vídeo desse canal que eu lembrei que eu tenho ele, tá bom, tá bom, lembrei que eu tenho que fazer vídeo Eu vim aqui, agora, no momento especial pra ajudar, pra ajudar você que tem o que? Um filho, pra ajudar você que tem um irmão, pra ajudar você que tem um sobrinho Que já é um gasto que você nem queria ter, porque é um fixo que sua irmã fez, nada a ver ter que gastar dinheiro com isso, mas eu vim aqui hoje, pra ajudar vocês a não fazer cagada ao comprar presente no dia das crianças Que é hoje, tarde demais também, né, já comprou essa merda desse presente, já comprou essa bosta de presente que você comprou pra criança? Hoje, o vídeo de hoje, você já deixa o like aí embaixo, que o vídeo de hoje é... Esqueci o nome Brinquedos bizarros que nenhuma criança queria receber no dia das crianças Ficou muito grande isso aí, mas é mais ou menos isso aí Vou até colocar um outfit kids Pronto, agora sim, tô vestido igual as crianças se vestem Agora toda criança de 8 anos me adora Criança de 8 anos é isso aí, ó Pluto e funk putaria Que que eu tô falhando? Mas não tô mentindo, não Começando o vídeo aqui, ó, com um brinquedo bizarro que nenhuma criança gostaria de ter Como esse boneco aqui Olha a cara desse filho da puta Esse aqui, ó, é o Baby Alive É essa criança chorando Parecendo que foi deportada do país dela De tanto que chorou Parecendo que mataram os pais dela na frente dela É isso? É isso aqui que vocês compram no dia das crianças pras crianças? Hã? 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 Que isso? Olha esse outro aqui Como que você dá de presente isso aqui? Isso aqui é o que? Japão, né? Japão aqui, ó, letra de japonês aqui, ó Aqui tá escrito Esperança, amor, fidelidade e alegria É isso que eles falam Quando ele está a tua Comi o cu da sua mãe no seu braço É isso que eles falam Isso aqui é um presente? Que isso? Criança tem esperança na vida ainda Agora, se você der um negócio desse aqui Pra qualquer pessoa que passou os 18 Não tem presente melhor Mas Uma criança? Criança tem esperança ainda Que as coisas já tem sentido Olha, o próximo brinquedo estranho É isso aqui Alguém consegue me explicar O que caralho é isso aqui? Por que que fabricam uma p*** de um unicórnio Que encaixa no peito da moça? É um unicórnio assassino? É isso? É isso que estão vendendo? Olha a cara de filha da p*** desse unicórnio, ó Olha a cara de desgraçadinho Olha a cara de Lorrinha, eu vou enfiar meu chifre dentro do seu peito É isso que você quer dar de presente das crianças? Eu sei que seu sobrinho tinha um saco Eu sei que ele chora no meio do shopping Mas ele merece ganhar isso? Essa moça aqui, ó Merece perder a vida pra esse unicórnio Pra alegria do seu sobrinho que chora no shopping? Acho que não O próximo brinquedo aqui, ó É o Harry Potter O Harry Potter, depois que ele fumou a Pedra Filosofal Foi lá pra prisão de Azkaban Traficou mais Pedra Filosofal E virou o cálice de fogo inteiro Ele ficou assim Que merda é essa, mano? Como que alguém compra essa b***? Como que alguém olha e fala assim Eu vou comprar Esse Harry Potter aqui, ó Que caiu num balde de tinta azul Perdeu, ficou paraplégico Agora anda de vassoura de roda Como que alguém compra essa b***? Tadinho do Harry Potter, mano Nem o Voldemort é tão fake nessa b*** de Harry Potter, mano Ah, mano Olha esse aqui Brinquedinho da Hot Wheels Da Nuvem do Goku Nem foda-se que é da Hot Wheels, né? Da Nuvem do Goku, mano Parece um cérebro com um rabo, mano Que merda de presente é esse? E olha o nome Flying Nimbus Nimbus não é o nome da vassoura do Harry Potter É a vassoura do Harry Potter A Nuvem do Goku Que é um pâncreas com rabo Vendido pela Hot Wheels Não, tem tudo para ser original, sim Tem tudo para ser original Compre aqui, ó Compre aqui para o seu filho Um tumor que você tirou daquele seu tio avô Que está com 143 anos Sobreviveu a 500 doenças Dá o tumor dele aí para o seu sobrinho brincar E o próximo aqui, ó Você, pessoa Safada Você, pessoa Sem caráter Fecha o olho Fecha o olho Porque você vai se interessar O negócio fizeram para a criança Mas você que é Sem caráter Você vai se interessar Para isso aqui, ó Olha essa Almofadinha do Superman Com uma boquinha De colocar geladinho É para você dar um geladinho De ovo maltine Para o Superman Você está aí com um pensamento impróprio, né? Por quê? Porque você é um jovem desgraçado Que não respeita A gente não está mais em setembro também Que se foda Come a porra do Superman Quero que se lasque também Enfia o pingu na boca do Superman também Foda-se Perdi um pouco da linha aqui Perdi um pouco da linha Que isso, mano? Quem que compra a porra do Mike Jackson Do Michael Jackson bebê, mano? Não pode juntar Michael Jackson e bebê, né? Não é o Michael Jackson que tem polêmica com criança? Não sou eu que estou falando Vem encher meu saco aqui nos comentários Não sou eu que estou falando Macaulical, o que que falou aí? Olha, mano Que bagulho feio, mano Bebê com a cabeça do Michael Jackson Olha esse cabelinho do Bey sola, mano Olha que negócio feio da porra Como que vende isso? Quem um dia falou assim Vou fazer essa merda aqui Vai vender, vai sim Ah, mas sei lá também, né, mano? Tem gente que gasta 500 reais Na live do Felipe Neto Que é que tem também Comprar a porra do Michael Jackson, bebê Olha esse próximo brinquedo aqui Que bagulho perturbador Um Lego de... É um Lego de prostituta É isso Vem até com o dinheirinho Pra você jogar E tirar o quadradinho do Lego da calcinha É isso Você tá aí em dúvida O que que você conta pro seu sobrinho? Comprou, não comprou presente atrasado? Olha aí, ó Que dica maravilhosa Vou comparar aqui dentro de um blog De 15 brinquedos bizarros Que você vai querer deixar bem longe das crianças É mais ou menos o que eu tô fazendo nesse vídeo Só que agora num blog, né? Estamos acostumados que a maioria dos brinquedos sejam lindos Ah, na verdade não, né, mano? A não ser o rolável, que é um rolão de pelúcia Todo brinquedo é feio Só o rolável é lindo Qual a necessidade de uma boneca pra mamentar? A boneca pra criança da mamá pra? É isso? É pra criança colocar a boneca na... Isso aí é... Produto pra... Um webcam? Pra ver... Compre isso não Compre aqui, ó Eno Novo Sabor Tutti Frutti Isso é propaganda, nada a ver Ah, esse é bom Esse é bom Esse aqui é bom Esse aqui é bom É uma cela Pra criança subir nas costas do pai Pra criança subir nas costas do pai E ficar... Ihuuuhuuu Senta no cavalo Só pra levantar o rabo Olha aí Senta no cavalo Só pra levantar o rabo Esse aqui é bom Mãe Se você é mãe Tia, tio Compre essa porra aqui, ó E dá pra criança Pra colocar na lombar do pai A criança pulando lá Lombar do pai estourada Trabalhando das oito às seis Aguentar trinta e cinco quilos De fina lombar Vai ser uma delícia Vai chegar fim de semana No churrasco O pai de cadeira de roda Foda-se Isso sim é um presente bom Bom, bom Uma trama que daria inveja A qualquer novelão Um bebê grávido De outro bebê Que também está esperando um bebê Esse bebê Tá grávido? E o Fé tá grávido? Babies first baby E o Babies baby Do Biruleibe Também tá grávido Por que isso? Tinha que parar de contratar gente Que usa muita droga Pra vender coisa pra criança, mano As drogas faz mal mesmo, gente Faz mal E as pessoas falam assim Ah, faz mal ou menos Mal, faz mal ou menos Ó os barrigos que os caras criam E é isso, galera É com essa bizarrice Que a gente encerra o vídeo de hoje Porque, olha isso Como vocês querem que eu continue fazendo Deixa eu tirar esse negócio Nossa Deixa eu voltar Como vocês querem que a gente continue o vídeo Depois de ver isso aqui O meu cérebro travou Porque tem um bebê Grávido De um bebê Que tá um feto Grávido De outro Ah, mano Chega, 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 chega Chega Deixa o like Se inscreve aqui no canal, tá bom? Eu ia rotar Mas não consegui Agora tá vindo Não veio Ah, veio quase nada Veio uma puta De uma rotina em merda Credo Deixa o like Se inscreve aqui no canal, tá bom? E comenta qual o seu brinquedo Favorito desse vídeo, tá bom? Se você chegou aqui, comenta qual foi o brinquedo Favorito Qual brinquedo você compraria pro seu filho Se você tivesse um filho Se você tiver um filho também Você pode comentar fingindo que não tem Porque se você tem um filho E dá um brinquedo desse O mínimo que a gente sabe É que você não ama seu filho, tá bom? Comenta aí embaixo Se inscreve Dá like E até amanhã Um beijo no canto esquerdo do Coríntia Agora não Céu Clique no gostei agora Se inscreve antes de ir embora É só clicar no voz de história E você já está inscrito aqui Vem ser um maluco Dá com um bebê de irmão Sei que eu pareço louco Mas sou legal Vem que vai ser mágico Te ter aqui No Nexol Vem que vai ser mágico